É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando Vem cavalgando, rebola a garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vai cavalgando Vem cavalgando, rebola a garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando Vai cavalgando, rebola a garota, os que golpite vai te empurrando Rebola, rebola garoto que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando Vai cavalgando, tu te gobe, tu vai te empurrando Vai cavalgando, vai cavalgando Vai cavalgando, rebola garoto que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando Vai cavalgando, vem cavalgando Vai cavalgando, vem cavalgando Rebola garoto que eu vou te empurrando Beaca Mentos Beaca Mentos Peaca Mentos Beaca Mentos Dorado Mainly E já tô em mim, vai te empurrar Fica abogando, vai cabogando, vai cabogando Fica abogando, vai cabogando Fica abogando, que eu te peito é te empurrar E não vai cabogando, vai cabogando Vai, vai, cabogando Fica abogando, vem cota Pizarra Tá alto, só tá alto NJM Só malandro, hein DJ Digo Bit Toma galão Vai cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, rebola garota que eu vou te empurrando E aí, vai cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, vem cavalgando, rebola garota que eu vou te empurrando Vai cavalgando, vem cavalgando, vai cavalgando, vem cavalgando Rebola, rebola garoto, te gobit vai te empurrando Rebola, rebola garoto, o bandracão te empurrando Vai cavalgando, vai cavalo, vai cavalgando Vai cavalgando, tudo te gobit vai te empurrando Vai cavalgando, vai cavalo, vai cavalgando Vai cavalgando, o bandracão te empurrando ufu Fica-Bolgano! 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 Fica-Bolgano Fica-Bolgano! E ricochicoู้, pelleche, correio Fica-Bolgano! Fica-Bolgano! Vai! Vai saidaaar! Hey! Fantasma... Táu? Desat Nashville wealthy